Olá, esse é mais um vídeo do canal Esse é o ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do like. No vídeo de hoje vamos dar uma volta na semana passada e dar uma atualizada sobre o que aconteceu. Trazemos aqui algumas notícias que provavelmente vão interessar vocês. Então, aperto o cinto. Embraer levou o KC-390 ao México, visando concorrer em futura compra da Força Aérea Mexicana. Em um movimento estratégico para fortalecer a cooperação com o México, a Hebraia e a Força Aérea Brasileira enviaram um KC-390 à base aérea militar nº 1 em Santa Lucia no dia 29 de julho para uma série de demonstrações para os comandantes da Força Aérea Mexicana. Segundo o Pucara Defensa, a FAMI, que já planeja incorporar dois aviões de carga Luke de C-130J Hércules, enfrenta a necessidade de atualizar sua frota de transporte, já que os C-130MK3 estão próximos do fim de sua vida útil. Isso resulta em um déficit estimado de 8 a 10 aeronaves de transporte, um nicho que a Hebraia pretende preencher com o KC-390 Millenium com sucesso. O KC-390 Millenium é uma aeronave de transporte média, equiparada em tamanho ao C-130J Hércules, propulsionada por dois turbo-reatores. É o avião mais pesado já produzido pela Hebraia, com capacidade de transporte de até 19 toneladas de cada, incluindo veículos blindados. Projetado inicialmente em 2006, o KC-390 emprega várias soluções tecnológicas dos jatos comerciais da Hebraia e conta com uma rampa traseira para operações de cargas e descargas. Pode ser configurado para transporte de carga e tropas, evacuação médica, reabastecimento em voo e vigilância eletrônica. A relação entre o México e a Hebraia renova-se continuamente e ganha força com a proximidade do Brasil como um país convidado de honra da FAMEX 2025, que ocorrerá de 23 a 26 de abril. Esta participação foi formalmente aceita em cerimônia ocorrida em 20 de março, na Base Aérea Militar Nº 1 de Santa Lucia, com a presença de autoridades mexicanas e brasileiras, incluindo o embaixador do Brasil no México, e representantes militares. Durante a cerimônia, o comandante da Força Aérea Mexicana destacou a importância da FAMEX como evento internacional que promove o desenvolvimento da indústria aeronáutica do México, atraindo investimentos e criando empregos. O reconhecimento do Brasil como um país convidado de honra reforça ainda mais os laços de amizade e cooperação entre as duas nações nos setores aeronáutico, espacial e defesa. Como podemos ver aqui no rastramento da plataforma RadarBox, a aeronave de matrícula PTZNG chegou até a realizar um voo de demonstração de uma hora de duração a autoridades mexicanas. Por outro lado, o brasileiro Amoya Jaero apresenta sua nova aeronave Zé Vito Híbrida de transporte de carga. A empresa brasileira Amoya Jaero apresentou na semana passada a nova versão híbrida de sua aeronave eletrônica de pouso e decolagem vertical, ou simplesmente evitou. Um avanço projetado para expandir o alcance das operações com drones para 300 quilômetros e melhorar a eficiência mantendo uma capacidade de carga útil, simplesmente 200 quilos. Abre aspa. Em nossa busca por inovação e excelência, identificamos a necessidade de uma solução que atenda às limitações dos drones eletrônicos tradicionais, principalmente em termos de alcance e eficiência operacional. Nosso drone de carga híbrido combina tecnologias de propulsão eletrônica e convencional, oferecendo desempenho superior e confiabilidade. Disse Alexandre Zaramelo, CEO da Amoya. Essas são as principais mudanças listadas pela empresa. Primeiro, alcance estendido, 300 quilômetros. O desenho híbrido do drone de carga permite cobrir distâncias maiores, tornando-o ideal para entregas de longa distância em locais remotos. Esta gama significa que a empresa pode alcançar mais clientes e expandir as suas áreas de serviços. Eficiência aprimorada. O drone otimiza o consumo de combustível e o uso de energia, integrando um sistema de propulsão híbrido. Isto resulta em custos operacional mais baixos e numa menor pegada de carbono alinhada-se com os objetivos de sustentabilidade da empresa. Capacidade de carga útil descomprometida. Apesar do alcance estendido, o drone de carga híbrido mantém sua robusta capacidade de carga útil de 200 kg. Essa capacidade garante que possa transportar o mesmo volume de mercadorias, sem sacrificar a eficiência ou a confiabilidade. Confiabilidade e versatilidade. O sistema híbrido oferece maior confiabilidade e flexibilidade para alternar entre fontes de energia conforme necessário. Essa versatilidade é crucial para superar diversos desafios logísticos e garantir entregas pontuais. Fundada em 2020, a Moia Aero é uma subsidiária da ACS Aviation, empresa brasileira especializada em engenharia aeronáutica, pesquisa de desenvolvimento de aeronaves, com sede em São José dos Campos, no São Paulo. Com mais de 20 anos de experiência na indústria da aviação, a Moia apresentou o primeiro veículo autônomo de alta capacidade construído na América Latina, o Moia Evitol. A Moia recebeu investimentos da sede Societe, HT, com apoio da FINEP, para o desenvolvimento do protótipo. Além disso, a empresa colabora com parceiros como Elison Drones ProAero e Certifica Drones. Avião decola do Rio de Janeiro carregado de material militar para país africano. TECOLÓ DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO, GALLEÃO, Na quinta-feira, no dia 1, uma aeronave da Boeing 767-200 com carga de material militar não letal rumo à Mauritânia, país localizado na costa ocidental do continente africano. Segundo fontes próximas da fabricante do material localizado no Rio de Janeiro, informaram a Aeron. Inclusive, todos os créditos das matérias estão aqui na descrição para vocês conferirem todos eles. Como mostra o rastreamento do voo registrado pela Radar Box, a aeronave decolou do Rio de Janeiro por volta das 15h50 de quinta-feira, fazendo voo IGA-500 direto para o país africano comprador do material. A SkiTax, empresa polonesa contratada para o serviço, é uma transportadora com sede no aeroporto de Roklan, que tem uma frota composta por dois cargueiros Boeing 767-200 e opera voos de carga regulares e fretados, atendendo a uma vasta região que inclui a Europa, Oriente Médio, China e África. O transporte de armamento não letal a bordo de aviões de carga envolve uma série de procedimentos e regulamentações para garantir a segurança, tanto no solo quanto no ar. Armamento não letal inclui índices como balas de borrachas, granadas, gás lacrimogêneo e dispositivos eletrônicos de controle, entre outros. O detalhe do que foi transportado a bordo do Boeing 767 não foi informado. Essas são uma das poucas novidades que a gente coletou para trazer para vocês. Mais tarde sairá mais outros vídeos com mais atualizações. Se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações e nos vemos a próxima. E ativem o sino das notificações.